Oi pessoal, essa é a nossa segunda aula de função quadrática. A gente já viu na aula anterior, a função quadrática é uma função descrita por um polinômio de segundo grau. O gráfico é uma parábola, a gente viu na aula passada como é que a gente constrói uma parábola, qual é a propriedade geométrica que caracteriza essa curva. Na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente encontra, como é que a gente desenha o esboço do gráfico de uma função conhecida pela sua lei de formação. Vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo. Eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15, quero saber como é que é o desenho do gráfico. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro quadro. O primeiro quadro diz pra gente aqui que as interseções do gráfico com os eixos são dados aqui por essas informações, por esses pontos. Vamos lá, a interseção com o eixo y é o ponto de coordenadas 0 e c. Pois faz todo sentido, não é só você pensar o seguinte, se eu estou procurando a interseção da parábola, a interseção do gráfico com o eixo y, então quer dizer que a abscissa vai zerar. Se a abscissa vai zerar, se o x vai zerar, eu vou trocar o x por 0 aqui nessa expressão e vai sobrar pra mim f de x, ou y igual a c, tá certo? Então quando o x vale 0, o y vale c, o ponto de coordenadas 0 e c faz parte do gráfico dessa parábola. Na verdade pessoal, isso vai acontecer em qualquer função polinomial, né? Aqui a gente está trabalhando com uma função polinomial do segundo grau, a gente já viu a função polinomial do primeiro grau, mas em qualquer função polinomial, de qualquer grau que seja, o gráfico sempre vai cortar o eixo vertical, sempre vai cortar o eixo y no valor aqui, independente de x, tá bom? Independente aí do grau, se é grau 2, grau 3, grau 4, desde que ela seja polinomial, certinho? Bom pessoal, então a gente dá uma olhada aqui no exemplo e vê que o valor independente de x é 15, né? Então essa parábola vai cortar aqui o eixo y nesse pontinho 15. Vamos ver agora as interseções com o eixo das abscissas, com o eixo x, com o eixo horizontal. Aqui está dizendo pra gente que o gráfico corta o eixo x nas raízes, tá? Nas raízes, claro, quando elas existem, né? A gente já viu aí, né? Quando a gente falou de equação de segundo grau, quando a gente relembrou que a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau depende aí do determinante, né? Se ele é positivo, se ele é nulo, se ele é negativo. Bom, nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte. Como a gente quer a interseção com o eixo x, né? Como a gente quer a interseção com o eixo x, o y vai zerar, a ordenada vai ser zero. Então a gente vai pegar aqui, ó, o f de x, né? Que faz o papel do y, vai zerar e vamos ficar com essa expressão de segundo grau, com essa equação aqui, com esse polinômio de segundo grau, igual a zero. Tá? Então a gente tem que resolver uma equação de segundo grau. Bom, então é só trocar aqui o f de x por zero e resolver, né? x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Você pode resolver esse negócio usando lá a fórmula resolutiva, né? Atribuída à Bhaskara. Ou você pode resolver também de cabeça aí como a gente revisou nas aulas anteriores de equação de segundo grau. Então, você pode usar essa ideia, né? De pensar em dois números cuja soma seja igual a 8, não é isso? Soma 8 e o produto 15. Aí você pensa um pouquinho. Poxa, soma 8 e o produto 15? Ah, já sei, né? Esses números são 3 e 5, certinho? 3 vezes 5, 15. E 3 mais 5, 8. Ah, legal. Então, eu sei que o gráfico aqui, ele vai cortar o eixo x em dois pontinhos, né? Essa equação do segundo grau, essa expressão, esse polinômio do segundo grau, admite duas raízes. Tá bom? Então, vou desenhar aqui, ó, a minha parábola com todo cuidado para ficar certinho. Esse aqui é o ponto 3 e esse aqui é o 5, né? Abscissa de 3 e 5. Bom, então já temos aqui o desenho da nossa parábola. Só falta a gente marcar aqui as coordenadas do ponto vértice, né? Do ponto do vértice, que é aquele ponto onde a nossa parábola, ela muda de sentido, né? Ela vem descendo aqui, né? É uma função decrescente nessa primeira metade. A partir daqui, ela faz uma curva, né? Vira, muda de sentido e passa a ser crescente. Bom, quero saber quem são as coordenadas desse ponto. Pessoal, antes da gente dar uma lida aqui na ideia da fórmula, né? Vamos pensar aqui no seguinte. Existe um eixo de simetria, tá? O eixo de simetria, existe um eixo de simetria, que é essa reta vertical que contém o vértice, tá? O que é essa história de eixo de simetria, né? Tudo que acontece de um lado, acontece do outro também, né? Todos os pontos que aparecem de um lado, eles aparecem espelhados lá do outro lado, tá? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que esse pontinho aqui, vértice, ele tem que estar, a abscissa dele, né? Tem que estar exatamente no meio do caminho entre o 3 e o 5, tá? Então, se ele está no meio do caminho entre o 3 e o 5, é porque o valor da abscissa desse ponto é a média entre o 3 e o 5, a gente pode fazer dessa forma. Ah, então esse pontinho aqui, ó, v, né? O vértice, com certeza a abscissa dele é a média entre o 3 e o 5, com certeza a abscissa dele é o 4, né? Você vai fazer 3 mais 5, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4, essa é a abscissa. Ah, legal, né? E como é que eu faço para descobrir quem é a ordenada, né? Ah, eu já sei aqui que a abscissa é 4, então é só eu substituir onde eu tenho x por 4, vou achar o f de x, que é a imagem desse ponto. Então vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 8 vezes 4 dá menos 32, né? Aí você vai fazer 16 menos 32, 16 menos 32 deu menos 16. Aí você soma depois menos 16 com 15, vai dar menos 1, né? Então, ah, já descobri a ordenada aqui desse ponto é menos 1, certinho? Então se você tem aqui as raízes, né? É fácil de você encontrar a abscissa do vértice, fazendo a média entre as raízes, e é fácil de você descobrir quem é a ordenada do vértice, simplesmente substituindo aqui na lei de formação, tá bom? Bom, mas se você preferir, a gente tem duas formulazinhas aí para automatizar esse raciocínio. Repara que quando a gente achou aqui a abscissa do vértice, o que a gente fez, né? A gente pegou a média entre as raízes, então a gente somou as duas raízes e dividiu por 2. Você vai lembrar lá de uma das aulas de equação do segundo grau, quando a gente viu que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a, não foi isso? Tá, então se a soma é menos b sobre a, e a média que a gente está procurando é a soma das duas raízes dividido por 2, então é só você pegar essa soma, dividir por 2, menos b sobre a dividido por 2, deu menos b sobre 2a, tá bom? Então é essa formulazinha, né, do x do vértice que você quiser, você pode adiantar, né, você pode memorizar aí, vale a pena memorizar para adiantar aí os seus calcos. Então, menos b sobre 2a sempre vai fornecer para a gente o x do vértice. Se você não quiser fazer essa conta e você conhecer as raízes, dá para fazer aqui a média entre elas também, também é uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ficar, pessoal? O b é menos 8, então vai ficar menos menos 8, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Vê se vai bater, né, vê se vai dar certinho. 8 dividido por 2, 4, menos com menos, ficou positivo. Legal, a gente achou exatamente a mesma coisa, né, que a gente já tinha suspeitado, né, que a gente já tinha visto. Bom, vamos achar agora o y do vértice? Vamos conferir se realmente dá menos 1? Olha lá, só aplicar aqui a fórmula, né, a fórmula que está aqui ao lado. Se o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Se você for daquelas pessoas que gostam de demonstração, você pode pegar aqui, ó, essa expressão, onde tem x, você troca por menos b sobre 2a, e vai desenvolvendo, né, vai desenvolvendo, você vai ver que você vai encontrar que f de x é menos delta sobre 4a, e você consegue provar aí essa fórmula, se você quiser. Bom, fica aí como exercício aí, para quem gosta de demonstrar. Mas vamos lá, vamos aplicar, né, essa fórmula, menos delta sobre 4a, o delta vai ser b ao quadrado, tá, eu já vou fazer direto, ó, o b é menos 8, menos 8 ao quadrado, b ao quadrado é 64, né, b ao quadrado, depois você vai fazer menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes a, o a é 1, né, deu 4, vezes c, 4 vezes 15, 60, né, Então ficou 64 menos 60, tudo isso dividido por 4 vezes 1. Vamos ver como é que ficou? 64 menos 60 é 4, né, dividido aqui por 4 no denominador, deu 1, e esse sinalzinho aqui, negativo de fora, né, vai deixar aqui, vai fazer o resultado ficar igual a menos 1. Então, deu, né, certinho aí que a gente estava esperando, menos 1, você viu, né, que dá para fazer usando a fórmula, e dá para fazer também, né, pensando um pouquinho nessa ideia de eixo de cifras, simetria, tá? Deixa eu escrever isso aqui, eixo de simetria. Tudo que existe de um lado, né, existe do outro aí também, da parábola. Por exemplo, né, está vendo esse pontinho aqui de ordenada igual a 15, né, ele é espelhado em outro ponto aqui, existe aqui um outro ponto de ordenada 15 também, tá? E é fácil descobrir aqui em abscissa dele? Vamos lá, será que é fácil? É tranquilinho, né, é só você ver que a ordenada desse, a abscissa desse ponto é 0, e a abscissa aqui do vértice é 4, então a distância aqui deu 4. Se você salta aqui, né, se você translada aqui 4 unidades, 4 mais 4, 8. Ah, então, ó, tá aqui, ó, a abscissa desse ponto é 8, certinho? E aí você vê, a abscissa desse é 8, a abscissa desse é 0, a média entre 8 e 0 deu 4, deu 4 que é o abscissa aqui do vértice. Então, se sempre que você tiver dois pontos na mesma horizontal, na mesma reta aqui horizontal, eles vão ter a mesma imagem, tá? E a média entre as abscissas vai ser o valor aqui da abscissa do vértice, certinho? Então, você não precisa necessariamente fazer o cálculo da média com as duas raízes, se você não tiver, por exemplo. Você pode fazer o cálculo da média com dois pontos que estejam sobre a mesma reta horizontal, também é possível, certinho? Pessoal, vamos dar uma olhada aí no próximo exemplo? A gente tem agora, né, menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Vamos lá, a gente já sabe encontrar a interseção com o eixo vertical, essa é fácil, né? É só olhar aqui o pontinho C, ao ponto C vale menos 12. Então, agora, ó, vou marcar aqui na parte negativa e quero descobrir aí as raízes, né, caso existam. Bom, pra isso, você vai pegar essa expressão e igualar a zero, né? E vamos tentar resolver esse negócio de cabeça. Vamos lá. Agora, né, complicou um pouquinho mais, lembra que a soma das raízes é menos B sobre A. Então, vai ficar menos 8 sobre menos 1. Ou menos 8 sobre menos 1 vai dar 8. Então, a soma das raízes é 8. O produto das raízes, vamos lá, é C sobre A. Então, é menos 12 sobre menos 1. Então, é 12, né? Então, o produto, a gente vai pensar em dois números, cujo produto, vou escrever aqui, né, cujo produto é C sobre A, que deu 12, e a soma é menos B sobre A, que deu 8, né? Deu 8. E aí, pessoal, quem são esses números, né, pra gente achar aí as raízes? Dois números cujo produto é 12 e a soma é 8. E aí, pensa aí direitinho, me fala quando você achar, né? Ah, achou aí? 6 e 2, é isso? 6 vezes 2, 12 e 6 mais 2, 8. Ah, legal, certinho, né? Então, de novo, aqui a gente tem duas raízes, duas interseções com o eixo X, mas podia, né? Podia não ter raiz nenhuma, né? Ou podia ter uma raiz dupla, né? E aí, a parábola tangenciaria o eixo X, tá? Isso pode acontecer. Então, vamos lá. Nesse caso, a gente achou como raízes o 2 e o 6. 2 e o 6. Se a gente quiser achar o X do vértice aí rapidinho, né, é só pegar a média aqui entre 2 e 6. A média entre 2 e 6 é 4 também, né? Isso também deu 4. Então, o vértice aqui tem ABCs igual a 4. E se a gente quiser saber a ordenada, é só substituir...